São 38 os concelhos em risco máximo de incêndio. O alerta foi dado pelo IPMA e mantém-se até sexta-feira. Embora se tenha verificado uma descida acentuada das temperaturas durante este fim de semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera identificou 38 concelhos em perigo máximo de incêndio rural. Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Leiria, Porto Alegre, Santarém e Vila Real. E o alerta do IPMA mantém-se pelo menos até sexta-feira. O risco de incêndio é medido de reduzido a risco máximo, tendo em conta as condições meteorológicas. Os resultados são calculados a partir de vários fatores. Temperatura do ar, umidade, quantidade de precipitação nas últimas 24 horas e velocidade do vento. Donald Trump começa a ser julgado a 4 de março de 2024 em Washington, nos Estados Unidos da América, pela tentativa de reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020. A decisão foi conhecida esta segunda-feira e significa que o antigo presidente dos Estados Unidos da América será julgado por pelo menos 3 casos durante a sua já assumida corrida à Casa Branca. A data de um quarto processo ainda não foi decidida. Na Ucrânia, Zelensky confirmou que está disponível para realizar eleições presidenciais em 2024, mas pediu apoio financeiro aos países do Ocidente de forma a realizá-las. Novos ataques durante a noite em cidades ucranianas resultaram em 3 mortos e 2 feridos. Disponível, mas com condições, depois dos apelos de um senador norte-americano para a realização de eleições presidenciais na Ucrânia. Zelensky mostrou-se a favor do sufrágio, mas apenas com o apoio financeiro dos Estados Unidos e outros países do Ocidente. Eu disse-lhe, se estiver pronto para me dar 5 mil milhões, como não sou uma pessoa acolhida com pedras da calçada, não posso simplesmente retirar 5 mil milhões do orçamento. Parece-me que este é exatamente o montante necessário para a realização de eleições em tempos de paz. Não sei quanto é necessário em tempo de guerra. Então eu disse-lhe que se os Estados Unidos e a Europa fornecessem apoio financeiro, sinto muito, não estou a pedir nada, mas não vou realizar eleições a crédito. Não vou tirar dinheiro das armas e dá-lo para eleições. E isto está estipulado por lei. A resposta do presidente ucraniano aconteceu durante uma entrevista na qual admitiu um impulso político para conseguir a desmilitarização russa da Crimeia, abrindo dessa forma um caminho diplomático para tentar resolver a situação daquele território, anexado em 2014 pela Rússia. Zelensky salientou ainda que não é o objetivo de Kiev atacar em território russo, acreditando que uma operação desse tipo faria perder o apoio dos países aliados. Os mesmos aliados que esta segunda-feira avisaram a Bielorrússia para expulsar o grupo mercenário russo Wagner. Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia que partilham fronteira com o país. Avisaram hoje que qualquer tipo de incidente com o grupo mercenário terá consequências. Se tivermos um incidente crítico, independentemente de ser na fronteira com a Polónia, a Lituânia ou a Letónia, retaliaremos imediatamente. Todas as passagens de fronteira atualmente abertas serão então fechadas. Entretanto, na Rússia, as autoridades que investigam o incidente com o jato onde seguia Evgeny Prigozhin confirmaram a morte do líder do grupo Wagner através de testes de ADN. Ainda não existem detalhes acerca do funeral do líder do grupo Wagner, nomeadamente sobre uma eventual presença de Vladimir Putin na cerimónia. Na esfera diplomática, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deverá deslocar-se até à Rússia no próximo dia 8 de setembro, em mais um esforço de tentar reativar o acordo sobre os cereais. Já no campo de batalha, a Ucrânia registrou novos ataques durante a noite que resultaram em três mortos e vários feridos nas cidades de Kersen e Poltava. A contra-ofensiva ucraniana continua em direção a sul, com as forças do país a afirmarem terem libertado a zona sudeste de Robotin, dando à aldeia como livre um avanço militar não confirmado pela Rússia. Morreu em combate o líder dos jihadistas de Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, de defesa de Moçambique. Os últimos dias foram de intensos combates nas matas de Cabo Delgado, concretamente na região de Catupa e Quiterajo, em Macumia. Como resultado, o líder e coordenador dos ataques terroristas foi colocado fora de combate. Da averiguação feita, e ela ainda continua, foi constatado, com evidências fatuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desde a inclusão do terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomar Machud. Na companhia de Ibn Omar, outros importantes elementos que compunham a liderança terrorista também tombaram. As imagens estão disponíveis, estão a merecer uma avaliação definitiva, pois ao lado do líder terrorista Ibn Omar, foram igualmente atingidos mortalmente mais dois seus seguidores direitos, ainda por identificar na companhia de mais terroristas. Ao anunciar o fato, a jornalista no quartel de Maringanha, em Pemba, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Joaquim Rivas Mangraz, realçou que estes últimos acontecimentos não significam necessariamente o fim do terrorismo em Moçambique, mas um importante passo rumo à estabilização de Cabo Delgado. Companheiros, como temos estado a afirmar, o nosso comandante em chefe, o terrorismo ainda não terminou e o seu atual moto operando é feito em pequenos grupos dispersos, estes que são a razão da nossa permanente. Joaquim Mangraz reafirmou a continuação das operações de perseguição aos terroristas numa operação denominada Golpe de Ouro, que está na sua segunda fase. Olhemos agora para outros destaques da atualidade internacional. As Ilhas Valiares continuam hoje sob alerta devido à forte tempestade que se abateu sobre o arquipélago durante o fim de semana. Maiorca foi a ilha mais afetada, com a capital palma a registrar vários estragos devido à chuva intensa e aos ventos fortes. Dezenas de edifícios foram afetados, várias árvores derrubadas e locais totalmente inundados. Os ventos chegaram a registrar os 120 km hora com o temporal a arrancar telhados e placas de vários edifícios. Os bombeiros e a proteção civil responderam a quase 400 incidentes e houve centenas de pedidos de ajuda. As ligações ferroviárias entre França e Itália estão interrompidas até pelo menos quinta-feira, depois de um deslizamento de terras que afetou a linha Chambé-Ri-Turim, assim como os comboios regionais no Vale de Morrienne. O deslizamento aconteceu este domingo com pedras com um volume total de 700 metros cúbicos em baterem na proteção de uma estrada. Além das ligações ferroviárias, foi também encerrado a camiões pesados o túnel de frejos que liga França à Itália sob os Alpes. O ministro francês dos Transportes já avisou que o regresso à normalidade levará vários dias. O Reino Unido esteve hoje com fortes condicionamentos no espaço aéreo depois de uma falha no programa de gestão ter afetado milhares de pessoas em terra e no ar. Centenas de passageiros enfrentaram longos atrasos e cancelamentos nos aeroportos britânicos com os condicionamentos a serem anunciados e confirmados por várias companhias aéreas. O tempo de espera chegou a superar as 12 horas. Mais de 500 voos foram cancelados. A falha técnica foi identificada e resolvida pelo Serviço Nacional de Controlo de Tráfego Aéreo do país que procura agora restabelecer a normalidade. Em Portugal, a falha originou atrasos em voos com partida de Lisboa e Faro e alguns cancelamentos.